O meu voto pra ele é não. O meu voto, ele nunca vai ter. E você? Oi, todo mundo. Eu resolvi fazer esse vídeo por uma série de motivos. Tem coisas que eu acredito que a gente não pode, não deve, deixar passar em branco. Principalmente num país onde a gente mora, onde as coisas sérias, coisas muito importantes acontecem e as pessoas, por algum motivo, esquecem. E eu não gostaria que isso caísse ou acabasse no esquecimento. Eu tô muito mexida, muito mexida, muito mexida com tudo que tem acontecido com essas eleições. Eu acredito que as pessoas estão mostrando realmente quem elas são. Então, um dos motivos é por uma das falas horríveis que o nosso presidente falou e isso me fez muito mal. Então, antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer pra vocês que quem tá aqui falando não é aquela menina que tinha 18 anos e fez o papel de uma menina de 15 anos que foi vendida pra um prostíbulo pra ser dado de presente pra um político. E esse filme foi baseado em algumas histórias que aconteciam no ano de 1939 e 1940. E até hoje, a gente ouve e vê situações como essas. Eu não tô aqui como a namoradinha do Didi, dos Trapalhões, nem a princesa do Sérgio Malandro, nem uma duende, tampouco uma princesa do filme Feio Urinha. Eu tô aqui como apresentadora, como filha, como mulher, principalmente como mãe. Então, queria dizer pra vocês que tudo aquilo que eu falei antes, vocês podem até dizer, nossa, ela já fez isso e aquilo. Sim, tudo é ficção. Eu vou falar pra vocês de uma verdade. Por volta de meus 3, 4 anos de idade, eu sofri meu primeiro abuso e, consequentemente, muitos outros apareceram, acontecerem. Por último, foi aos 13 anos de idade. Com um velho que me encurralou numa parede. Eu tava apenas de camiseta e a parte de baixo do biquíni. E ele passou a mão dele no meu corpo todo. E eu não falei nada, ele não fiz nada. Mas quando ele tentou me beijar, eu empurrei e saí chorando. Muitas pessoas podem se perguntar por que eu não fiz, por que eu não falei. Isso é uma outra história. Quando eu fiz meus 40 e poucos anos, eu resolvi falar. Pra que todo mundo ouvisse e soubesse. E ajudasse algumas crianças, adolescentes, mulheres, que sofreram abuso e que se calaram. Porque elas, como eu e como muitas meninas por aí, elas acham que a gente tava com a roupa errada. Tava num lugar errado. Sempre me senti culpada por ser grande, por chamar atenção, por ser bonitinha aos olhos dos velhos homens que se aproximavam de mim. E a nossa cultura, ao invés de colocar o dedo na cara desses velhos, culpa as meninas por elas estarem naquele lugar, daquele jeito. Quando eu ouvi a fala de que... Porque não foi só uma vez, né? Então não adianta dizer que ele não falou, porque ele falou e repetiu. Que ele viu meninas de 13, 14 anos, que era a minha idade, bonitinhas, e que pintou o clima. E vi que as pessoas estão dizendo que era o modo dele falar, era o jeito dele falar. Inclusive, algumas pessoas até disseram o que essas meninas estão fazendo aí. Ele depois usou a expressão de que elas estavam ganhando a vida, elas estavam fazendo programa, ou seja, se prostituindo. Eu queria deixar claro para vocês que nenhuma criança com 13, 14 anos se prostitui. Isso aí é exploração sexual de crianças e de adolescentes. E isso vai continuar existindo no nosso país. Enquanto pessoas que sabem disso através de fotos, como aconteceu com a ministra que disse que tinha fotos na mão de crianças que foram arrancados os dentes e que é uma coisa horrível. E eu sei que existe muita coisa horrível nesse país e fora desse país também. Tanto é que eu já participei de campanhas como Carinho de Verdade, campanhas onde o Instituto Liberta pediu emprestar da minha voz e que eu estou sempre à disposição de fazer qualquer coisa porque isso me deixa com muito nojo, com muita raiva de que isso continue existindo. E eu peço muito para as pessoas para denunciarem porque ficar com essa informação e não fazer nada na minha opinião é tão culpado quanto aquele que faz. Então eu gostaria de deixar bem claro que se isso aconteceu e essas pessoas viram, ouviram e não fizeram nada elas também são culpadas. Por isso eu estou aqui porque eu vi e eu ouvi um senhor de 67 anos não é isso? Falando que viram meninas de 13, 14 anos ele falou não adianta dizer que não foi isso venezuelanas bonitinhas aliás ele disse que ele tirou o capacete primeiro pintou um clima entre eles por causa disso porque ele se acha muito delicioso e logo depois ele disse que ele entrou na casa dessas meninas depois ele contou uma outra história que ele estava lá para trabalho já sabemos que essa outra casa sim poderia ser trabalho mas essa outra casa aí que ele entrou ou essas meninas que ele viu e que pintou um clima não pode cair no esquecimento essa fala isso não pode eu não quero ser conivente com isso eu não quero me sentir culpada por isso eu estou aqui engasgada nojada nojada com raiva de que ninguém está fazendo nada ele pode fazer porque ele é presidente ele pode porque ele é homem você pode me julgar por eu ter feito um filme ficção você pode falar o que você quiser e a gente não pode gritar berrar dizendo que isso está errado que isso não tem que acontecer que isso não pode acontecer a nossa sociedade acha isso certo normal as pessoas estão mais preocupadas agora se quem roubou mais ou quem roubou menos quem está mentindo mais quem está mentindo menos esse senhor falou duas vezes isso pra mim não adianta botar camiseta escrito pedofilia é crime essas camisetas são pra gente botar coisas que as pessoas não estão vendo como homofobia é crime como racismo é crime agora não adianta falar que pedofilia é crime é óbvio é um assassinato essas meninas estão sendo mortas as almas delas estão sendo massacradas a vida delas a infância delas estão sendo mortas então é óbvio que pedofilia é crime tem gente que usa camisa como não a pedofilia quem diz sim a pedofilia você ao não fazer nada ao não gritar por essas crianças que não podem gritar eu não gritei naquele momento mas hoje eu quero gritar eu não cuidei da menina de 13 anos mas hoje eu quero cuidar dessas meninas de 13 14 anos que não que não estão ali porque elas querem estar porque elas devem estar aquilo é exploração sexual de criança e de adolescente e vai continuar existindo se homens velhos nojentos continuarem falando e fazendo isso você pode dizer mas ele não fez nada ele só falou será será para mim pensar eu não quero me calar eu não vou me calar eu estou aqui como mãe pedindo a você que é mulher você que é mãe você que é avó por favor não deixe passar isso em branco a gente não pode continuar passando a mão na cabeça dessas pessoas que falam isso e nada acontece a gente tem que denunciar sim se você tiver fotos se tiver como denunciar e não denunciou não fez nada você também é culpado se você olhou para uma menina de 13, 14 anos e achou bonitinha você é culpado sim para a gente parar isso ou diminuir isso ou não diminuir tudo isso que eu estou falando e dar muita força para a dor de cada mãe para a dor de cada mulher para a dor de cada criança cada adolescente que passa por isso não vote nesse homem e não deixe isso por menos vamos gritar vamos falar por essas meninas por essas crianças por essas adolescentes e é óbvio que pedofilia é crime é óbvio que é não a pedofilia mas ele não transou então não é pedofilia será? o que esse cara fez em mim ele não transou comigo mas ele achou que o fato de eu estar de camiseta e bonitinha pintou um clima ele se viu no direito de chegar perto de mim e me tocar será? mesmo que isso aos seus olhos não é crime? eu acho que não é dizer não a pedofilia e que pedofilia é crime eu acho que é dizer não para tudo isso que você viu e ouviu algumas vezes ele falando e agora outras pessoas estão dizendo mas ele já se desculpou ah não ele já falou que não quis dizer isso ah mas ele já falou outra coisa não eu nunca vou esquecer o que ele falou eu nunca vou esquecer e você vai? o meu voto para ele é não o meu voto ele nunca nunca vai ter e você vai dormir com essa sabendo que votou nele porque não porque não quis votar em outra pessoa